Música Minha mulher vai pra festa e só volta de madrugada E eu deixo a porta aberta e a televisão ligada Eu vou preparar seu lanche e ainda vou lavar o banheiro Depois dessa nova lei ela tem isso por direito Vai de mim se eu olhar pra ela de cara feia Se ela liga pra penha aí eu vou cair na peia Aí eu vou pra penha, aí eu vou pra penha Ela vai se divertir e eu me lasco na cadeia Aí eu vou pra penha, aí eu vou pra penha É a medida protetiva que protege as filhas lê Tum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de Havia homem que bate mulher, vai ter sempre o meu desprezo Seja lá quem ele é Tu não manda nem em ti e quer mandar nas filhas lê E se alguém ligar pra penha aí é tu que vai pra penha Aí tu vai pra penha, aí tu vai pra penha Ela vai se divertir e tu se lasca na cadeia Aí tu vai pra penha, aí tu vai pra penha É a medida protetiva que protege as filhas lê Tum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de-dum-de Mulher nasceu pra ser amada e chamada de meu bem Não só pra cuidar de casa nem ser escrava de ninguém É assim que eu trato a mim, eu cuido bem do meu amor Se ela precisar de mim, é só me chamar que eu vou Aí tu vai papeia, aí tu vai papeia Ela vai se divertir, tu se lasca na cadeia Aí tu vai papeia, aí tu vai papeia É a medida protetiva que protege as filhas ali Obrigado galera por ter assistido o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Fique com Deus e até a próxima Fui